A TV Jorge Guixabeira está aqui na mercearia de Galdino Essa pessoa que vocês estão vendo aí E hoje, felizmente, a Coelba retirou o poste que estava aqui Empatando o seu estabelecimento O poste estava aqui, vocês estão vendo aí A Coelba veio hoje e retirou o poste Galdino, muita luta para conseguir a retirada desse poste, né? É, muita luta eu tive Mas nesse momento, Galdino Cunha quer agradecer ao prefeito Civaldo E os vereadores, Samuel Samuel Vado Bruno Vado, Verde Mário, também que me deu apoio E o José que me chama É, Franklin Frank, então Galdino Cunha quer agradecer a todos a eles Porque eu lutei muito E a Coelba na época Me cobrou 6.050 reais e 33 centavos Então, eu quero agradecer porque eles lutei muito E eles, com a ajuda deles Hoje realizei o meu sonho Então, esse poste estava empatando eu ligar Minhas luzes, a luz das minhas casas Do meu comércio E então, eu quero agradecer nessa tarde Nesse dia 20 de 3 de 2015 Galdino Cunha quer agradecer Então, Civaldo Um abraço pra você E um abraço também para os vereadores Pode contar Pode contar com Galdino Cunha Galdino Cunha Qualquer coisa que vocês precisarem Que eu No meu alcance Pode vir a mim Que eu estou junto com vocês Civaldo Grande Uma palma Passamos um palma pra você Civaldo e os vereadores É a alegria A alegria do Galdino Após anos de luta Para conseguir a retirada desse poste Agora, meu prédio Minhas casas estão livres Civaldo Rio Pra mim, fazer como eu quiser Então, eu quero agradecer E uma boa tarde pra vocês todos Obrigado